Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu quero compartilhar com você uma dica para você que está com a pele flácida e enrugada Bom, vamos iniciar aqui utilizando o óleo de onços que vai atuar na firmeza junto com o outro óleo que nós vamos utilizar também nessa dica, tá bom? Você vai colocar mais ou menos uma colher de chá do óleo de onços e calma, vai render várias aplicações esse aqui, não vai ser para uma única vez não, tá bom? Bom, colocados o óleo de onços, nós vamos vir aqui para o cravo da Índia eu vou colocar 10 cravos da Índia aqui dentro do óleo de onços para quem não sabe, o cravo da Índia possui oxidantes que ajudam aí a manter a beleza, a jovialidade da sua pele ajudando ao que se refere principalmente a rugas e manchas então já garante o teu e coloca 10 apenas aí na nossa dica de hoje, tá bom? Olha só, coloquei aqui os 10, o que nós vamos fazer agora? Agora, partir para o último ingrediente o último ingrediente é o óleo de rícino, gente o óleo de rícino atua não só nas rugas, quanto também na firmeza e é importante que ele faça parte da nossa receitinha hoje meia tampinha de óleo de rícino já é o suficiente você encontra o óleo de rícino em qualquer farmácia próximo da sua casa agora é só você tampar, deixar uma hora e depois de uma hora já vai estar no ponto de você utilizar essa quantidade que nós preparamos dá pelo menos para 8 dias entre 7 e 8 dias isso porque para utilizar você só vai precisar umedecer um pouco de algodão ou passar na sua pele até mesmo com as pontas dos dedos em movimentos circulares algumas pessoas podem ter alergia ao cravo da Índia para saber se você não é uma delas, faz um teste alérgico antes da aplicação total essa é uma receita que pode ser utilizada não só no rosto como também na região do colo, pescoço, mãos, enfim, gente vai naquele local que já está enrugado e está também aí te deixando de cabelo branco, gente olha só uma dica, gente para você que tem a pele extremamente oleosa eu não aconselho você utilizar, tá bom? agora se você tem a pele seca para mista você pode utilizar sim essa dica pode fazer todos os dias à noite antes de dormir após fazer o teste alérgico passa na pele e vai dormir quando acordar na manhã seguinte você vai retirar tudo com água abundante e passar o protetor solar logo em seguida, tá bom? não vai esquecer do protetor solar e à noite é só repetir todo o processo se você quiser colocar o restante da receita dentro de um potinho ou de um vidrinho fica melhor ainda para você na hora de utilizar já deixa aí do lado na cabeceira da sua cama para você não esquecer de forma alguma você pode esquecer de lavar o rosto de manhã isso porque você não pode se expor ao sol com essa receitinha na pele então acordou, já corre para lavar o seu rosto, tá bom? e passar o protetor solar, claro dentro de poucos dias você já vai perceber uma pele muito mais luminosa, jovem, firme enfim se você gosta de receitas caseiras você está no lugar certo espero poder contar com o teu like se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez tchau, tchau